Olá, está começando o UDC Notícias. Hoje vamos conversar com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz para saber quais são as metas para 2016. E ainda na edição de hoje, mais uma polêmica na Câmara de Vereadores. Dois vereadores pediram a cassação do prefeito de Foz. Governo do Estado anuncia a revitalização de praças na cidade. Convenção Birot tem novo presidente. E os novos administradores e agrônomos prontos para o mercado de trabalho. UDC Notícias já está no ar. Você se lembra de uma entrevista que o vereador Hermógenes de Oliveira, do PMDB, deu para uma rádio do Paraguai? Pois é, o vereador foi esclarecer o caso para a Polícia Federal e disse que foi vítima de uma montagem. O vereador Hermógenes de Oliveira foi até a Polícia Federal prestar depoimento sobre a declaração que deu a uma rádio paraguaia quando disse para os eleitores do país vizinho, de certa forma, burlarem o recadastramento biométrico. Quem não renovar até março, tem que ter endereço no nome ou no nome de parentes de primeiro grau, vai perder todos os círculos, todos que moram aqui. Então, quem tiver parente da prima, o tio, o tia, nos procure que a gente pega uma água, a gente transfere, vale o contrato, tem várias opções. É um convite para esclarecimento. Ontem, até colegas meus me ligaram e falaram, pô, meu gente, você foi conduzido? Não, nada disso. Eles vieram aqui na semana passada, faz uns quatro, cinco dias, educadamente, sem distintivo algum, me mandaram um convite para esclarecimento. Então, eu tive ontem às 14h30 lá, a gente ficou mais ou menos 40 minutos, me deixou bem à vontade. Ele me disse que tem, eu não vi ainda, uma fita de 14 minutos, até aquela que ficaram repetindo, né? Mas, na verdade, a gravação é mais de 40 minutos. É aquela que prova que eu tenho razão. Ele afirma que toda a situação foi montada e garante não ter feito nada de errado. E acredita que o processo não vai causar nenhum dano à sua imagem. Quer dizer, foi uma montagem muito barata, editaram, gravaram dia 12 de outubro, mas olha o tamanho da maldade. Largaram dia, dia 3 de novembro, dia que começou a biometria, tipo, para vincular uma coisa com outra, né? O tamanho da safareza. Foi um, foi, aquilo não tem validade jurídica nenhuma. Foi dia 12 de outubro, alguém editou e trouxe para cá. O Iguaçu Visitor Convention Bureau vai ter nova presidência a partir de 2016. O empresário Altino Voltolini é o novo presidente da instituição e promete dar continuidade ao trabalho já realizado pelo antigo presidente Fernando Martim. Nós conversamos com o novo presidente. 2016, certamente, vai ter um desafio bastante grande para qualquer setor da economia. E o turismo em Foz do Iguaçu não vai ser diferente. Felizmente, nós tivemos um trabalho muito forte, feito nos últimos anos, com resultados espetaculares. E cabe a nós, logicamente, usar a criatividade para poder dar uma sequência nesse trabalho maravilhoso que o Iguaçu tem feito para o turismo de Foz do Iguaçu e, automaticamente, para toda a economia de Foz do Iguaçu. Eu acredito que, se nós conseguirmos dar sequência àquilo que tem sido feito, buscar trabalhar forte na busca de eventos, Foz do Iguaçu tem vocação para isso. Felizmente, em Foz do Iguaçu, as pessoas que para cá vêm participar de eventos, eles ficam extremamente maravilhados, não só com aquilo que a cidade oferece, os atrativos turísticos, mas também com o nosso público de Foz do Iguaçu. Alunos de Agronomia e Administração da UDC finalizaram o ciclo acadêmico depois de alguns anos de estudo. Agora querem usar na prática tudo o que aprenderam e se tornar grandes profissionais. Os alunos de Agronomia e Administração do Centro Universitário UDC completaram mais uma etapa da vida. Venceram as dificuldades e encerraram o ciclo acadêmico, tornando-se agora profissionais. É impossível descrever a sensação de orgulho, de felicidade de ter concluído essa batalha. Felicidade é o que resume tudo, na verdade. Sempre tem um pouco de barreira, é difícil passar o conhecimento no decorrer dos anos sem conseguir se atrapalhar em alguma etapa. Mas, graças a Deus, com 100% de aproveitamento, muita dedicação de todo mundo e do apoio do pessoal que está aqui dentro, para os nossos familiares, a gente conseguiu chegar onde chegamos hoje. Olha, a sensação é de muita ansiedade, sensação de dever cumprido, porque são cinco anos, só quem estuda sabe o quanto é difícil. Eu moro em Medianeira, então vim para cá todo dia para Foz, é uma satisfação enorme, é muita felicidade. Com uma grande estrutura para os cursos, os agora ex-acadêmicos e profissionais agradecem aos professores e à instituição. Olha, eu acho que o que ajudou foi principalmente os professores, sem eles a gente não estaria aqui hoje com certeza, tenho que agradecer. O Martin também ajudou bastante. A faculdade em geral, uma ótima, excelente faculdade, não tenho que reclamar. Eu já estudei em outra instituição de ensino e realmente a UDC tem uma estrutura muito boa, professores muito bons e eu estou muito feliz por estar me formando aqui. Mas quem pensa que acaba por aí está enganado. Para alguns, esse é só o começo. Todos os formados querem ter um grande futuro pela frente. Agora é trabalhar o máximo possível, colocar tudo o que a gente aprendeu em prática e com certeza se tornar um profissional melhor a cada dia. Olha, os meus planos para o futuro, acho que não só meu, mas todos que estão se formando agora é de trabalhar, né? Colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na sala de aula, né? Ganhar dinheiro e começar a vida profissional. Agora a cotação das moedas aqui na fronteira. O dólar caiu 0,24% nesta terça e é negociado aqui em Foz a R$ 3,80 na compra e R$ 3,95 na venda. Euro, R$ 3,85 na compra e R$ 4,05 na venda. E o peso argentino, R$ 0,22 na compra e R$ 0,27 na venda. E o Guarani, R$ 1.420 na compra e R$ 1.580 na venda. A demanda por voos domésticos no Brasil caiu 7,9% em novembro. A informação é da ABAER, entidade que representa as companhias aéreas. Com isso, a taxa de ocupação das aeronaves ficou com média de 77,9%. E ainda hoje no UDC Notícias, uma entrevista com João Batista de Oliveira, presidente da CIF e o campeonato de badminton realizado aqui em Foz. E o campeonato de badminton realizado aqui em Foz.